Bem-vindo ao Angola Magazine, o seu programa que lhe mostra a riqueza cultural de Angola e as suas transformações socioeconómicas, um país que todos os dias recupera as suas infraestruturas. A formação de quadros de elevada qualidade e em condições universalmente exigidas sempre foi uma preocupação do país, uma necessidade que, aliás, foi sentida logo depois da independência nacional. Por isso, antes mesmo de alcançar a paz, começou o processo de construção do campus da Universidade Agostinho Neto. Neste ano, este importante equipamento social vai acolher os seus primeiros 5 mil estudantes. 2012 marca a viragem na história da Universidade Agostinho Neto. O seu campus, inaugurado no ano passado, vai acolher neste ano académico 5 mil estudantes. Serão estudantes das Faculdades de Ciências e Engenharias, que aqui vão ter melhores condições quando comparadas às das velhas instalações, desde laboratórios, vastas salas de aulas, auditórios e áreas de pesquisa. A principal referência do campus é a biblioteca. Esta obra-prima da arquitetura moderna, feita de betão armado, revestido por cortinas de vidro com proteção solar, tem 5 pisos, incluindo um nível de subsolo altamente arejado e iluminado de forma natural. Os outros edifícios, neste caso, os que vão acolher os cursos de matemática, física, química e informática, seguem a mesma linha arquitetónica. Com soluções ecológicas visíveis. Os ventos predominantes são colhidos pela cobertura laminada das faculdades e transportados para o seu nível inferior, gerando temperaturas confortáveis ao ser humano, evitando deste modo a necessidade de recurso constante à climatização artificial. As águas negras produzidas pelo campus são também reaproveitadas para irrigação das suas zonas verdes, depois de um processo de tratamento. Este gigantesco equipamento social, neste ano, começa já a beneficiar as pessoas. Nós acompanhamos o processo de inscrição dos candidatos a estudantes. Em 2011, a Universidade Agostinho Neto teve apenas cerca de 1.500 vagas. Neste ano, e por causa deste campus, o número quase triplicou. Temos cerca de 4.500 vagas. Então, temos muitas vagas. Nós temos a noção que ainda é insuficiente. Mas, tendo em conta os números clássicos dos anos anteriores, houve um grande salto. E quando a Universidade ter todas as instalações feitas, acreditamos que vamos ter muito mais, porque o objetivo é que tenhamos aqui 40 mil estudantes. Nas inscrições, para evitar imprecisões, cada candidato insere no sistema o seu nome e o correspondente número do bilhete de identidade. Depois, segue para a sala de espera, onde foram montadas duas telas gigantes. Aqui, o candidato recebe a informação de que chegou a sua vez e qual o posto em que deve confirmar a sua inscrição. Neste preciso momento em que fazíamos esta reportagem, estavam a ser atendidos 60 candidatos, distribuídos pelas estações montadas nesta sala. Joel Eduardo é um de estudantes de Ciências da Computação da Universidade de Agostinho Neto, que participa do processo de inscrição dos seus potenciais futuros colegas. Ao fazer uma inscrição, leva em média dois minutos ou um e meio. Graças a Deus está correto tudo bem, eles têm colaborado, têm dado as informações certas e quando está tudo bem, nós também conseguimos cadastrar tudo muito rápido. Mas não foi por acaso que a reitoria decidiu colocar estudantes na execução das inscrições. Primeiro, eles participaram do processo de desenvolvimento do software em uso e a segunda razão é de natureza psicossociológica. Eles são alunos, eles conhecem melhor os problemas dos seus colegas. Daí que preferimos meter alunos a atender os candidatos. Nós só estamos aqui a supervisionar. As inscrições mobilizaram toda a Universidade. Estudantes, professores e reitoria. Este campus universitário abre portas para a nova era da UAN, uma vez que estão concentradas num só espaço as unidades orgânicas da Universidade. Nós iremos poder rentabilizar melhor os nossos recursos humanos, neste caso concreto, o corpo docente, rentabilizar melhor os recursos materiais existentes aqui neste campo e também aumentar o número de ingressos, o número de estudantes. Os estudantes que não têm residência em Luanda vão poder instalar-se neste internato, onde as condições de habitabilidade respondem aos mais elevados padrões universais. Os professores também têm residências no campus da Universidade Agostinho Neto. Legenda Adriana Zanotto